Olá, meu nome é Alane, sou monitora da disciplina de Finanças 1 do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB, orientada pelo professor Felipe Pontes. Nesse vídeo, eu vou apresentar um resumo da aula de Risco e Retorno. Para estimar retornos esperados e riscos associados a investimentos, devemos olhar para o passado para tentar prever o futuro. Porém, retornos passados não são garantias de retornos futuros. Em Finanças 2, vocês aprenderão a estimar retornos sem olhar para o passado, apenas olhando para o futuro. Retorno absoluto de um investimento é o rendimento que o investimento pode gerar mais a valorização desse investimento. Essa valorização também é conhecida como ganho de capital, ou a desvalorização, que é a perda de capital, que é a oriunda da variação no valor do investimento. Dividend yield é o retorno do dividendo. Retorno percentual é o ganho em relação ao total investido. Os retornos percentuais são úteis na comparação de diferentes investimentos. Por exemplo, um investimento de R$ 100,00, que gerou um ganho de capital de R$ 5,00, e um dividendo de R$ 5,00. O retorno absoluto desse investimento será de R$ 10,00, que é a soma do ganho de capital mais o dividendo. E o retorno percentual será de 10%, que é o retorno absoluto sobre o investimento. Bom, o retorno acumulado é o produto de cada retorno atualizado pelo seu antecedente. Não é apenas a soma dos retornos. É o produto de 1 mais o retorno de cada período, menos 1. Nesse exemplo, o retorno acumulado foi de 10,01%. O retorno médio é a média aritmética dos retornos passados de determinado investimento. O retorno médio pode ser calculado com probabilidades iguais, que é uma média aritmética simples. Nesse exemplo, o retorno é 2,5%, que é simplesmente a média dos retornos passados. O retorno médio também pode ser calculado com probabilidades diferentes. Nesse caso, usa-se a média aritmética ponderada. Nesse exemplo, o retorno foi de 5,6%, que é simplesmente a média ponderada pelas probabilidades de ocorrência de cada retorno. O retorno livre de risco é o retorno que não depende da volatilidade do mercado. Nesse canal, tem um vídeo falando sobre retorno livre de risco. E em Finanças 2, terá uma aula apenas sobre isso, sobre a taxa livre de risco. Há também o retorno geométrico, que é a raiz enésima da multiplicação de 1 mais as taxas de retorno, menos 1. Nesse exemplo, o retorno geométrico foi de 2,41%. Em relação às estatísticas de risco, temos a variância e o desvio padrão. A variância é a tendência que um conjunto de observações tem de se afastar da média. Com probabilidades de retornos iguais, a variância pode ser calculada com base no somatório do quadrado dos desvios. N é o número de retornos, que é a soma de cada retorno menos o retorno médio ao quadrado, dividido por N menos 1. N é o número de retornos, o número de observações. Com base em probabilidades de retornos diferentes, a variância é calculada com base no somatório do retorno menos a média ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência desse retorno. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Bom, se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E nos siga nas redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.